Esse é o Guia de Iluminação. Nós vamos falar hoje sobre perfil de LED. Para você acompanhar os outros guias, que cada quarta-feira a gente tem um tema, é só entrar em www.ilunato.com.br barra guia. E o perfil de LED, qual que é o importante da gente pensar? Antigamente a gente projetava com fluorescente. A fluorescente tem um módulo, ou de 60 centímetros ou de 1,20 metro. E a gente acaba migrando para o LED e continua projetando com a mesma modulação, porque o forro modular já segue esse padrão e a gente tem esse vício de projeto. Mas o LED permite muito mais possibilidades de formatos, de possibilidades de espessuras, de luminárias. E o perfil de LED é uma solução que eu tenho certeza que veio para ficar, para inovar. Vale a pena assistir o vídeo e você vai ver quantas coisas bacanas que dá para se fazer com o perfil, quantas possibilidades de perfis diferentes que existem. E vamos parar de falar, vamos mostrar. Bem, nós temos esses modelos que são os pendentes. Então ele é bem sequinho, é uma luminária de 4x4 centímetros. Você tem a opção de quadrada, trapezoidal, tubular e pode ter até 2 metros de comprimento e alguns perfis vão te permitir até 3 metros de comprimento sem emenda. Lembrando que tem uma caixinha aqui em cima que é para colocar a fonte, tá? Essa caixinha não é tão bonita. Depois a gente tem a possibilidade de piso, colocar em degrau e tal. E também esse que é o de tabica de LED, né? Tabica de forro de gesso, sabe? Aquele acabamento metálico que você coloca no cantinho da parede. Você consegue colocar uma fita de LED. A vantagem aqui, que eu não estou vendo onde eu estou apontando, é que você consegue colocar a fita de LED jogando para baixo. Você não precisa fazer uma contração aqui invertida que vai rebater aquela luz e vai ter uma perda enorme. Você coloca a fitinha de LED para baixo e tem o acabamento que não... Não, o acabamento, porque você não vê a fita de LED lá dentro. Aqui a gente tem 3 modelos bem importantes. O primeiro é o de marcenaria. Então, ele vai ter 6 centímetros, 6 milímetros de altura que cabe numa lâmina padrão de MDF de marcenaria. E aqui você tem o de gesso. Aí você fala, por que não tem um só, se os dois são de embutir? É que esse aqui tem uma altura maior. A fita que vai dentro é a mesma. Como ele tem uma altura maior, a homogeneidade aqui no difusor é melhor. Aqui marca um pouquinho, mas é que você não tem outra possibilidade por causa da altura da lâmina de MDF. Outra coisa importante de falar, deixa eu voltar aqui, é esse acrílico PMMA, que é um tipo específico de acrílico que tem alta transmitância, só que ele é ótimo, entendeu? Se você colocasse um acrílico leitoso, você ia ter uma perda gigantesca do fluxo luminoso. Isso é muito bom, é um negócio que é importado. E é um negócio que é muito frágil. É uma casquinha de ovo. Isso aqui já me deu problema, isso quebra mesmo. Não tem jeito. Então, e tem um agravante. Eles não vendem a parte, o difusor. Só vende o perfil como difusor, porque vem importar tudo junto. Então, se quebrar o difusor, tem que comprar o perfil inteiro de novo. E é frágil. E outro problema é que você não... O ideal é você comprar montado, tá? Com a fita de LED soldadinha, com o rabichinho nas medidas certas. Não monte isso na obra. Se você tirar esse difusor e colocar de novo, o próprio fabricante fala, a gente já teve uma perda enorme disso, porque é complicado você fazer a montagem disso, para ter toda a técnica de fazer aquilo, para ter um bom aproveitamento. Então, é lógico, você pode pôr a fita que você quiser aqui dentro. Fitas de alto, fluxo, fitas de alto, índice de produção de cor, fita colorida, várias temperaturas de cor. Mas o ideal é você já comprar a solução pronta. A fonte você pode comprar a parte, tá? Mas o perfil não compre sem a fita, para evitar esse tipo de problema. Aqui a gente tem o perfil de várias dimensões, tem de vários fluxos, de vários tipos de potência de fita, que você pode colocar lá dentro. Você pode colocar até duas fitas e tal. Aqui a ideia dele é aplicado na marcenaria. E aqui a gente tem um reflexo que já mostra essa história aí do difusor, né? Aqui, aqueles que eu mostrei são da Mr. LED, tá? Estão disponíveis no site da Elunato. Aqui são os da Power Lume, que também é uma indústria nacional que está postando muito no perfil. Esse aqui, na verdade, é o tubular, que é bem parecido ali com o da Mr. LED. Tem a possibilidade dele de fixar a parede, para fazer a arandela. Aqui ele sobrepor com essa espécie de domo. E aqui ele de uma cantoneirinha, né? Aqui um detalhamento deles, que é esse que eu acabei de mostrar. Aqui nós vamos ter esse que é diferente, que é o de parede, tá aqui. Esse que é o que tem um fluxo maior. E no catálogo lá, no site da Elunato, dá para ver os catálogos de todos os fabricantes. E também tem os produtos cadastrados. Dá para ver todos os detalhes de fluxo, de temperatura, de dimensões. Tem ele aqui também pendente, que é um perfil mais largo. Aqui eu tirei uma foto dele aplicado. Dá para ver que a foto é minha, que não é muito boa. que a gente tem ali uma perspectiva, né? Que dá para fazer umas coisas contínuas na parede. Isso é bem legal, para corredor e tal. Aqui é uma... Ele pendente, né? Esse que é um tamanho maior. Esse aqui é fantástico. Que são duas fitinhas voltadas para dentro. Um refletorzinho... Deixa eu ir para frente e depois eu volto. Ele tem um refletor frisado dentro, tá vendo? Um alumínio frisadinho e duas fitinhas aqui, jogando a luz para dentro. Então, ele faz um indireto. Nossa, achei muito bonito essa peça. Esse aqui é normal, de marcenaria, aqui de marcenaria, que eu não consigo ver. Ah, esse é legal. Quer ver? Esse... Olha, ele joga essa luzinha para baixo, para balizamento. Olha que bonitinho isso aqui. Fantástico esse perfil aqui. Aqui já é mais comum, que a gente tem de madeira. Aí, aqui, foto de todos os tamanhos. Aqui, a gente tem o display. Aqui, ah... Eu não consigo fazer uma imagem tão boa, então fica tudo meio estourado, meio amarelo. Mas, enfim, aqui tem o displayzinho da Power Lume. Aqui, atrás do stand, que eles fizeram essas montagens com os perfis. Aqui é outra montagem, que eles fizeram com o perfil. Isso é muito legal. Você pode vir da parede, do piso, do teto, criar um desenho diferente. Aqui, esse é só a Power Lume que realmente tem. É de aço inox, resinado. O comprimento máximo é 1,20m, e você consegue fazer piso. Isso aqui é uma imagem que eu fiz lá do showroom, do stand da feira. E no piso mesmo, e aguenta... Ele é uma resina, não é um acrílico, né? Porque aí você precisa ter resistência para piso mesmo. Então, agora andando no salado da Estela. A Estela trouxe linha de perfil, tem... Mas é a mesma coisa, tá? O sobreposto, o embutido de 9 watts, 14 watts, e o embutido aí de 24 watts. Qual que é o diferencial? Eles têm uma fita muito boa. Eles têm uma fita de IRC de 90, que é a High Definition, e, enfim, uma fita boa, boa mesmo, e trouxeram um monte de fita com IRC de 90. E esses perfis já vêm montados com a fitinha. Então, como é o que eu falei, né? Precisa comprar montado com LED. Aqui, a solução está bacana. Eles têm 1,2m. Por exemplo, o da Mr. LED, eu consigo fazer meio metro, um metro, um metro e meio, dois metros. Se tiver quantidade, a gente consegue fazer especial, de um metro e dez, um metro e cinco, um metro e sete. Mas aí paga assim, por exemplo, se você fizer um perfil de um metro e sete centímetros, você vai pagar o de um metro e meio, entendeu? Se você fizer de um metro, você paga um metro. Se for um pouquinho a mais, você já vai para meio metro a mais, né? É assim que são calculados os custos dos perfis. Aqui há uma imagem dos da Estela. A Estela tem... Quero voltar aqui. Espera aí. Vamos voltar, porque precisa mostrar direito. Aqui tem acabamento branco, tá? Isso é um problema. O Davenster LED é anodizado, é prata. E geralmente não é... O forro é de gesso, né? É branco. Então, a Estela tem esse branco, tá? E é uma pintura epóxi, pó bacana, não precisa fazer pintura especial, que é frágil, descasca depois e tal. E a Power Lume também, tá? E aqui, ó, são os perfis flexíveis. Isso aqui, na verdade, é uma fita de LED neon. Eu vou fazer um vídeo só para falar disso, só para fazer muita coisa legal. E esse pode vir do teto, ele pode ficar semi-embutido. Isso aqui é uma imagem com as perspectivas do perfil. Dá para ver aqui que ele tem uma fixação, né? Esse de sobreposto é muito bem feito, é uma coisa muito bem embolada, porque esses perfis são complicados, eles, às vezes, são tão frágeis, vêm sem mola, prende por pressão. Esses aqui da Estela estão bem resolvidos, são peças assim que dá para a gente especificar legal. E aqui a gente tem na... Como é que fala? O showroom, né? Showroom é o stand lá da Estela, na feira, uma montagem que fizeram com os perfis tanto os flexíveis como os retinhos, né? Aí nós temos a LED Profiles, tem uma linha muito top, são os perfis importados de Portugal. Dá para fazer até com 3 metros. E aí, aqui é basicamente a mesma coisa, então a gente tem o embutido de várias potências, vários tamanhos. Aqui um de sobreposto bem sequinho. Aqui, deixa eu olhar para cá que fica mais fácil. O assimétrico, que é o... Você coloca num cantinho assim, numa bordinha, numa prateleira para iluminar, por exemplo, a prateleira de baixo, né? Você põe em cima. Aqui você vai ter esse que tem essa espécie de domo, você pode colocar um filtro colorido e ele abre bem legal o facho. Aí você tem esse que tem... Também é cantoneira assim, mas só que ele fica a 45 graus o posicionamento da fita, né? Consegue um aproveitamento melhor. Cantoneira com difusorzinho, aí depois o de sobrepor, várias possibilidades de tamanho, de sobrepor, aí de potências, até coisas funcionais para escritório, você pode fazer um escritório com isso, uma série de coisas. É lógico que tem um custo um pouquinho maior do que trabalhar com uma luminária convencional. Mas quando você precisa fazer uma coisa diferenciada, vale a pena. aqui é mais ou menos aquela ideia do da Powerlume, que você tem duas fitinhas para dentro, ele indireto, né? Mas aqui ele já é branco e o interior é de alumínio branco. Aqui nós vamos ter esse... Agora, a possibilidade de embutir, né? Que tem a lante de sobrepor de vários tamanhos, aqui é o de embutir de vários tamanhos. Aqui, esse é muito interessante, ele é assimétrico, é para você dar um banho de luz na parede, num quadro, uma exposição, um... Enfim, você faz um efeito wall washer, né? Até gôndola de produto, enfim, dá para usar para muita coisa. Ele joga a luz em um único sentido. Esse aqui é no frame e indireto, que é aquela ideia do... São duas fitinhas, uma de cada lado, mas ele é no frame, que dá aquele acabamento sem a abinha, né? E é bem difícil de instalar. Esse é muito interessante também. Você, por exemplo, dentro de uma san, que ao invés de você colocar uma fita de LED, simplesmente você põe a fita de LED nesse perfil, ele vai ficar a 45 graus, então vai sair, você vai conseguir tirar muito mais luz dentro da sanca, porque ele não está jogando para cima e rebatendo, ele já está jogando para o centro do ambiente, para rebater no teto ou no centro do ambiente, então isso aumenta muito o rendimento. Aqui já é embutido mais parrudo, né? Que você tem um fluxo luminoso maior. Esse aqui, eu não estou conseguindo ver, preciso olhar para cá. Ah, é maior ainda. e aqui a gente tem a possibilidade de fazer 90 graus, circular, né? Curvo, mas aí são opções customizadas. Aqui opções de fixação por imã, por parafuso, por presilinha, e cada um vai ter uma forma de fixação. Basicamente, a gente deu um amarrado aí dos perfis. se tiver dúvida, às vezes, para saber que fonte que especifica, isso é uma coisa importante da gente falar. Se você não tem um projeto tão bem detalhado, coloque uma fonte por perfil, é o que mais vai dar certo. Se você fizer um projeto de uma fonte de alta potência para alimentar vários perfis, vai ficar mais em conta, porém, você precisa de uma mão de obra especializada para instalar isso, porque você precisa fazer um circuito elétrico de baixa tensão polarizado, com cabo polarizado, dimensionando corretamente qual perfil liga onde, porque se você não tiver um projeto muito bem feito, de baixa tensão, que é um projeto específico para isso, o que vai acontecer? Vão sobrecarregar algumas fontes e aí você vai ter outro tipo de problema. Então, é mais fácil, é uma coisa pequena, uma residência, alguma coisa, coloque um perfil por fonte, uma fonte por perfil. Se tiver dúvida, a gente está aí super à disposição para poder ajudar a calcular, mas eu jogo 30% a mais de folga, de margem de segurança, joga uma fonte no mínimo 30% a mais do que o perfil demanda, você já tem bastante segurança. E põe uma por perfil. Se for uma coisa grande, que vale a pena fazer um projeto elétrico para especificar, aí você pode pôr uma fonte maior também. Bom, espero ter ajudado. Tem muita opção de perfil lá no site da Ilunato, só clicar em técnico e aí tem o linkzinho do perfil, tá bom? Muito obrigado por assistir o Guia de Iluminação. Quarta-feira eu estou de volta com um tema legal. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.